O que é que está aqui a fazer? O primeiro ano que vinha o Sr. Alvarim é que convidou a gente e ainda nunca me arrependi de ter vindo, espetáculo, destas eu nunca tinha estado, foi boa, bom comandado, isto é uma coisa fora de sério, para mim é fora de sério. Temos muitos ganaderes na terceira, não tem ninguém a fazer, ninguém, ninguém. É de onde, é natural? Das Lás, Rua da Escola, Lás. O seu nome é? José Adelino Ávila. Nós estamos aqui ao lado, aqui com o Sr. José Sequeira, um homem de Rosais, tem por vocação extra de fazer umas belas sopas do Espírito Santo. Sr. Zé, há quantos anos faz sopas do Espírito Santo? Já há uns anos. Começou com que idade? Ah, já tinha até uns anos, já foi uns anos. Já tinha uns, comecei, já, mas já faço há uns anos. Eu faço umas sopas, como os outros fazem. Mas aí começou porquê e como? Comecei porque houve pessoas que me disseram que eu vivia a fazer as sopas e eu, numa altura, a gente tem uma idade que acha que faz tudo e eu vou e tenho que correr de banho. Há pessoas que gostam muito, mas não é só eu que faço sopas, nem é eu, é eu sozinho. Tenho uma equipa que trabalha comigo e hoje não era, e amanhã não era para fazer as sopas, mas tenho que ir fazer porque o Sr. Alvarinho foi à minha porta pedindo para eu ir fazer, se não fosse, não. Ele não tem força a dizer que não. É uma responsabilidade grande fazer sopas para uma grande quantidade de pessoas. É, é, é. É preciso ter mais ou menos os qualcos das pessoas com a comer e para ter a carne, a carne é uma coisa que não é, a carne é um produto que é muito bom, mas não pode ser nem muito cozida, nem mal cozida, porque senão nem dá o sabor à sopa. Se for muito cozida, se for mal cozida, não tem, não chegou a dar o sabor que é para dar à sopa. E cada carne é uma carne, que há carnes diferentes umas das outras? Pois, cada carne é uma carne. Por exemplo, por exemplo, eu gosto mais de fazer sopas com um animal adulto, do que ser com vitelo. Porque com vitelo a gente mal botou o lume, a carne do navuílio, por exemplo, do navuílio, já cheguei a fazer, mas é preciso ter muito cuidado com ela. Então, basta ela ficar mais um estante dentro do tocho ou calor, quando se vai tirar já está, já está a desfazer-se. E qual é a raça melhor para fazer sopas? Já fiz com as raças todas e é como a diz o outro. Há um, ainda agora, quando foi agora do ramo grande, fiz com o ramo grande, o frisa também, acho que faz uma bela sopa, e qualquer carne, logo que for adulta, faz uma sopa boa. Mas ouvi-a dizer que a carne preta e branca era melhor para a sopa? Já fiz com a preta e branca e gosto muito, mas fiz agora, quando foi o dia do ramo grande, foi com o ramo grande, e a sopa também estava, as pessoas disseram que estava uma maravilha, que eu não é que vou dizer que a sopa está uma maravilha, as pessoas é que dizem que está. Mas, geralmente, o lado do frisa, a vaca faz, tem uma tanta gordura e faz uma sopa também muito boa. A carne gorda é melhor para a sopa? Ah, pois não há carne que seja muito maior, então a sopa não tem, a gente tem que ajudar com a manteiga, senão fica a comer uma água de chá, não é saborosa. Lembra-se quem foi, quem é que começou a ensinar a fazer a sopa? Eu estava, eu ia, tinha a senhora Amélia Ferreira, e ela quando eu ia mexer o arroz, e ela quando eu ia assim ao jantar, que ela estava, ela dava-me sempre a provoa para dizer se estava o bolo. E depois, tinha lá uma vizinha que também fazia as sopas, e uma vez, eles se prometeram o jantar, depois do meu pai fornecer, e eu e mais o género dela, a gente é que faz as sopas, e depois começaram-me a dizer, e eu tenho feito, mas é como diz o outro, há mais quem faz, e cada um faz já à sua maneira, e as minhas têm, ou menos o que tem é que a pessoa diz que estão a maravilha, mas a gente é que diz que não. É uma coisa que de uma vez fica melhor, de outra vez fica mais gorda, é para que ele é um acervo. De maneira que é assim, não é, não é o pós da, sabe, e não tenho presunção, eu faço aquilo, mas não é com aquela presunção, faço com presunção de ela ficar boa hoje. Faço por gosto. Gosto. E tem aquela tabela do estimpeiro, dizia aqui, não faço a sopa muito salgada, porque também sou o aléjo com a sal, e tem que colher de banho até aqui. Mas já calhou ter alguma vez a ter sal a mais? Não, nem eu não. Ou até às vezes dou a provar a outra pessoa, por causa do sol, porque o sol anda muito... Ainda bem, que também não importa o sol. Não, o sol não. E geralmente em casa, eu também faço comida, às vezes, quando estou disponível, e principalmente a minha esposa, diz que não me tem sal nenhum, e eu já tinha votado. O Zezé nasceu onde? Eu nasci em Resóis. E vive? E vive. Nasci ali na zona da Relvas, depois fui morar lá para o fim da freguesia, estive lá até aí para a tropa, depois vim, casei-me em 1976, estive 20 anos lá, morando em uma casa de uma tia minha, e depois comprei uma casa na Cancela Grande, e lá onde estou. E tem sido, a minha vida tem sido esta. Mas qual era a sua vida profissional? A minha vida profissional foi sempre trabalhar na lavoura. E tem algum gado do Rame Grande? Não, do Rame Grande não tenho. E na Ponta dos Rezares, a casa mais bonita? Eu tive, eu aqui há anos, aqui há anos eu tive gois do Rame Grande, mas depois fiz as contas, e a erva que ele estava a comer, e o trator é que lavrava as terras, e vendia-os, e naquela terra que eles comiam, criava 5 ou 6 bezerros, dava dinheiro, na fim de quando, e os bojos, os bojos hoje em dia, quando é para ir para a carne, antigamente as pessoas trocavam, mas hoje não, não há muito. E então, as vacas, então foi sempre vaca de leite, frisa. A várrica do Rame Grande, eu lembro-me que quando era ao par, já havia, mas havia várias qualidades, não havia? Havia o Rame Grande vermelhas, havia umas que se chamavam que eram meias malotas, havia umas outras vacas pretas, mas antigamente aqui eu conheci, era quase tudo, só depois da, do 25, depois quando veio o Dr. Armas, que teve o chefe dos serviços na terceira, é que veio a examinação aqui para São Jorge, que a melhor vaca caída de preto que vai aparecer na altura, foi da examinação americana. E já agora, já agora, estou aqui com um outro senhor, o senhor é natural de onde? Eu sou da terceira, das Lás. E como é que veio aqui a parar a ferro? O convite aqui do Ganadaré. Faz parte também do gato da Dorado? Lá da terceira, gosto muito, este ano já vi quase 80 toradas. Não, 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 agora estou reformado, não faço nada. O que é que fazia? E aqui fui nos Estados Unidos da América, e vim na Califórnia, mas também ornei vacas lá há dois anos, mas não quis mais vacas, não quis mais... E orneava quantas vacas por dia? Talvez umas dezentas, só de um turno, só de um turno, eu, mas havia mais amigos meus, que era a seguir, e chegou um ponto que disse à minha esposa, que ela foi para lá, e na vinda terceira, para a América ornear vacas, lá para as fábricas, para as fábricas, eu sabe, os domingos, está sem casa, e nas vacas, é como um porco, come, come, dorme, vai trabalhar, e depois vai dormir outra vez, a vida das vacas é assim, lá na América, não é como é que ia? É quase 24 horas. Oh, eu entrava uma hora da manhã, para ir ornear vacas, lá. Quantas horas trabalhava seguidas? 4 horas só, porque a gente trabalhava, 4 horas de ornear vacas, e depois dava um tratamento nas vacas. Tinha um grupo que trabalhava antes, e eu ia a seguir, orneava o resto das vacas, e depois então, dava aquelas medicinas, se a vaca estava doente, ou uma injeção, uma coisa assim. E vi lá pessoas a trabalhar nas vacas, que trabalham 10 horas por dia, mas não é sem por ornear? Às vezes há pessoas sem por ornear, e no meio tempo, quando eu fui para a América, não havia coisas automáticas, não, a gente metia, mas tinha que entrar no meio das vacas, agora os mexinhos, os mexinhos, aqui tem que estar à mão, mas lá já é automático, a vaca está ordenhada, e eles param, mas no meio tempo, quando eu fui, em 75 não era assim, em 75 não era assim, o que eu fui de fazer, era assim, calabão, então para si a América é aqui? Eu gosto muito da América, eu tenho mesmo um filho lá, gosto muito da América, mas também gosto daqui, mas eu tenho um filho em São Miguel, se o São Miguel quiser sair para a América, eles são nas cidades lá, se o São Miguel quiser sair para a América, eu deixava a terceira e ia vir para a América, deixava, deixava, eu gosto muito, aquela pessoa vem para aqui, mas eu gosto muito, gosto muito, lá que me deu a vida, ganha-se bem, eu também gostei, não fui trabalhar, fui de férias, férias, e fui a trabalhar com a Câmara às costas, mas gostei muito lá fora. Na Califórnia, eu sempre ouvi dizer, já rapaz, uma pessoa que vai à América, não vai à Califórnia, não sabe o que é a América, eu sempre ouvi dizer, grande, grandíssimo, 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 a gente está aqui, a gente está aqui mais perto, Boston, Boston para a Califórnia, é assim, Boston para a Califórnia são seis horas e meia, seis horas e meia, e daqui, lá para aqui é quatro e um quarto, já estamos a ter terceira, que nação é essa? Mas é uma nação muito boa, ganha-se muito, ganha-se muito, ganha-se muito, ganha-se muito, ganha-se muito, como é que é o seu nome? José Lima, obrigado, ok, nada, roubaram um jipe para onde? roubaram um jipe, roubaram-te o jipe? Azul e tinha a Samarra lá, e agora vou passar a ferir, vou ter que ir, não passas frio, tem aqui churrasqueiras, põe-te o pé dentro, vou ter que ir para casa, dormir um soninho ainda, descansar, bater a cesta, o senhor é daqui de São Jorge? eu sou daqui, faço também parte daqui, moro é longe, para onde? do outro lado do canal, Madalena? Madalena, Madalena, esse é o segundo esfeiagem, não quero saber deles, sou da vila, macho, São Roque do Pico, em frente, muito prazer, prazer e honra, e que é que vens fazer a São Jorge, todos os anos, às ferras todas do Alvarino? pá, venho, venho e até é com todo o gosto, porque vir à ferra do Alvarino, é vir a algo que São Jorge merecia até galardoar, que é um homem que movimenta esta terra neste fim de semana, eu acho que se o quiserem condecorar é em vida, e não depois a título de posto. Tu tens alguma experiência da ilha São Jorge, já trabalhaste aqui? Tenho muito, isto é quase uma segunda terra para mim, efetivei, professor no topo, veja lá, já quando efetivei, início de carreira, já foi logo no topo, no topo de carreira, por isso, por isso, por isso isto, São Jorge é um marco para mim, tem grandes conhecimentos, e gosto dos jorgentes, embora lhe chamem para taco falso, mas não são, há alguns, há alguns, há alguns, que estou todo ao lado, estou ao lado, mas vivem os pigarossos, que nem por carta, basta a palavra. Olha aqui, mais um senhor da ilha terceira, jogo eu, não é assim, como é que é o seu nome? José Melo, José Melo, vem sempre à ferra do Alvarino, para, porquê? Eu comecei a vir aqui à ferra do Alvarino, há 12 anos, primeiro para a casa de Soares, e o Sérgio trouxe-me aqui, e aqui continuou sempre, há 12 anos, vem aqui a esta terra, há 12 anos. E porquê é que vem, o que é que o traz, o que é que faz vir aqui, à ilha São Jorge? O que é que faz vir aqui, que desde que comecei a vir aqui, há 12 anos, nunca teve, nenhum que não fizesse esse negócio de comprar gato, a minha doença é esta. O que é falar com Deus? Gosto muito de comprar gato, sempre, 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 bem já. E ele já comprou algum? Não comprei, porque quando eu comprei, porque vem poucos dias, mas se puder comprar, compro, mas até à data não comprei nada. Cheguei ontem à tarde, e depois fiquei no Norte Grande, hoje é que cheguei aqui, já por meio-dia, tem a festa aí, não sei se vai dar para alguma coisa, mas também, para esta vez, já dá para outra. Mas acha que já não está com a idade de ir para a reforma, em vez de estar a comprar gado? Já estou na reforma, já tenho 79 anos. E não vai comprar gado? Não sei se eu ainda tenho lá um gadozinho, que asa, para matar, e continuo a comprar. Esse é o meu gosto é este, é até difícil de comprar gado, mas não me tomou a bodeira. E tem gado do ramo grande? Não senhor, é verdade, eu só tenho a gado de grafo. Tinha vacas, já acabei, tem um genro meu, que é que tem as vacas. Mas ordenha muitas vacas? O meu genro ordenha muitas, quantas é? Não sei. Tem muitas, quantas é? Não sei. Ou às vezes ajuda ele a ordenhar, ou um bocado, mas não sei se tem 50, se tem 60, não sei dizer quanta, tem muita vaca. E é para continuar, enquanto puder, vir a São Jorge, à Ferra do Alvarino? Ah, se tiver saúde, eu tenho hoje, e a minha família, vão. O que é que é o seu nome? O meu nome é José Menezes de Melo, mas é conhecido na Alvaro, por Jé Cabrito, e aqui é tudo por Jé Cabrito, não temos muito um desejo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal da Teixeira. Da Teixeira, o senhor também é da Teixeira? Sou da Teixeira. De que zona? Da Praia da Vitória, do João Calde. E o que é que fez vir aqui à Ferra do Alvarino? A gente gosta muito de ferras, e gosta de ver, somos aficiados em Toradas, e viemos aqui ao São Jorge, pela primeira vez, ver essa festinha, que está muito boa, muito gira, gostamos muito. As ferras da Teixeira são diferentes? É mais ou menos igual, são parecidas, umas melhores, outras piores, mas está muito bom. Também há fartura de comida, como tem aqui? Sim, também há, e essa é diferente, mas gostamos de montar aqui, mas na Teixeira também é igual. Mas veio porquê? Eu ouvi o dizer que havia esta ferra, como é que veio aqui para lá? Somos amigos do Ganadeiras, de quem se vê o Ganadeiro, eu sou o Sr. Alvarinho Amarante, e depois quisemos ter uma experiência nova, ver como é que isto é, e viemos para ir abaixo, passar esse dia. Já teve, já teve bom, está bom? Está muito bom, muito bom, essa festa está muito linda, é uma grande ferra, e estamos muito contentes, foi uma experiência nova, está muito bom. Já alguma vez brincou, ou já teve gado ramegrã? Não, não o que eu tive. Já teve a corda, já campeou? Não, nada disso, a gente gosta de ir ao touradas, e isso aqui agora, é melhor passar ao outro. Eu vou aqui ver se mais alguém, se mais alguém gosta de, se alguém gosta de tourada, se gosta de, já alguma vez campeaste a um tour? Não, não, não é, sim senhor. Na terceira, numa praça, mas, a gente tem praças vã, como aqui, só que não, não são muito grandes. Foi a cavalo ou foi a pé? Foi com, foi de cavalo, foi de cavalo. Sabes andar a cavalo? Não sei se é senhor. Não é que ele tem nome? Diogo. E o que é que te fez vir aqui a São Jorge? Olha, era isso que eu ia dizer ao senhor, que me fez vir aqui, foi os conhecimentos dos meus amigos, e o meu pai, viemos para a primeira vez, os dois juntos, com os nossos amigos, a uma ilha de frente, só homens, sem mulheres, e eles disseram que era uma grande festa, que ia haver aqui em São Jorge, olha, e metemos por terra, como se costuma dizer. E só encontraste gado de rame grande, ou também encontraste mulheres? Isso é uma pergunta, uma pergunta, encontrei muito gado senhor, cabras, ovelhas. Já vi que estás comprometido. Exato. Mas aquela loira que estavas ontem, é tua amiga, é conhecida? Ah, é a minha prima, minha prima, são pessoas familiares. Jovem, estamos aqui, estou no meio da roda, estou no meio da roda aqui, de homens da ilha terceira, mais um homem, aficionado do ramo grande, desculpe, aficionado do gado brabo, é? Sim, sim. E como é que veio aqui para a? A mesma situação, o amigo convidou-nos, numa autorada, nas pontinhas, já tínhamos umas sofrinhas a mais, viemos ficar para a. Primeira vez? Primeira vez, primeira vez. E o que é que achou? Estava muito bom, muito bom, muita gente, muita comida, muito bom, muito bom. As ferras lá, costumam a juntar tanta gente ou mais? Algumas, se calhar, sou um huberto, porque ele tem sempre um feriado, as pessoas vão para o mate, mas, é das maiorzinhas. Já uma vez capeaste? Eu já vacas, vacas na praça, touroes não, só vacas. Tens mais para vacas, é? É, mais para vacas. Para machos não. Como é que é o T9? David. Natural de onde? Praia da Vitória, terceira a Saúl. Obrigado. Nada. E tem o solo ali pela frente. Temos aqui um senhor, é natural da Ilha Terceira? Ilha Terceira, mas na teoria. E também veio aqui parar como? E porquê é que veio cá parar? Vim cá por conhecimentos de um amigo, que é amigo de Guanadero, da Terceira, e a gente veio pelo Convoif, que a gente, estamos habituados lá, na nossa terra, aos touros, e isso tudo. Faço parte de uma ilha que é o Parque de Diversão. Sim, sim. Isso é verdade. A gente é, eu não sei agora como é que vou explicar o senhor, mas aqui, lá é diferente. Não é dizer que não tem nada melhor, é tudo diferente. E isso aqui, está a ser espetacular. o primeiro ano que é vã, e é tu a gostar muito. Recomenda-se. Recomenda-se, muito bom. É assim senhor. E se é a primeira vez, isso é perdoe, se o trabalho deixe-a, é para o ano que toca outra vez. Já alguma vez trabalhaste com um gado bravo? Não, não. Só com um gado de mão. Mais para gado de mão. Como é que ele tem o nome? Filipe Reis. Obrigado. Este senhor, estamos aqui, o senhor também é da Ilha Terceira, não é assim? Sim, também sou da Praia da Festeira. Somos todos da Praia da Festeira. E também tem alguma ligação com o gado bravo? Não, e felizmente a única ligação que eu tenho aos touros é esta, acho que mais meus amigos. É o quinto tour, é? É o quinto tour. A gente vai do primeiro ao quinto, normalmente. Então, o que é que fez vir aqui à Ilha São Jorge esta ferro? Nós já há dois anos viemos de férias a São Jorge e conhecemos o São Amarante, através de um amigo do São Amarante, e ele recebeu a gente muito bem e convidou para a gente vir um dia à ferro, ano passado não foi possível, e este ano cá estamos, e sinceramente é que como já disseram todos, é muito bom, é um bocadinho diferente, na terceira as coisas são organizadas um bocadinho diferente, mas é muito bom, foi muito bom e está a ser bom. Mas é diferente para pior ou para melhor? É como eles disseram, não é melhor nem pior, é simplesmente diferente, na terceira as coisas organizam-se um bocadinho diferente, aqui, como a gente chegou aqui e viu quatro grelhadores, um deles gigante e por aí fora, são coisas diferentes, lá tem mais taxas, aqui tem menos, mas todas as festas são boas. Como é que é o sinal? Luís Menis. Olha jovem, estás com frio aqui, é? Quantito. Gostas de vir à ferro, é? É a primeira vez que vem cá. É? É assim, e moras aqui bem perto. Pois moro, mas é a primeira vez. Estás a gostar? Como é que tivesse para sempre sentado bem de cima. eu não tenho muito frio, mas eu tenho aqui um problema numa vista, por isso que eu vou já na cabeça. E estás a gostar? Gostei, gostei. Uma grande festa aí. Uma festa grande e dispendial. Bolo. Tudo bem amanhã e muito. Monto a fartura, de comida e muito bem amanhã. Estás aí já há bastante tempo. Já há umas horas grandes. Não decoraste ainda uma quadra para me fazer. É, senhor. Gostei alguma, mas não me lembrei uma, sacão. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e álio de cassete e vinil para CD. Video Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Video Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Video Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.